Vamos, Dante! Dante? Dos criadores de Toy Story procurando Dory divertidamente Nossa, Disney e Pixar! Dante, pra onde vai? Dante, pra onde vai? Você está convidado! O que está acontecendo? Tem que ficar perto de mim. Não sabemos onde estamos. Bem-vindos ao Mundo dos Mortos. Para visitar o mundo. Tem algo a declarar? Olha, pra ser sincero... Sim. Que ninguém jamais viu na vida. Se não voltar antes do sol nascer, ficará aqui. Para sempre. Eu tô me tornando um esqueleto. O quê? Tcharam! Life sounds like... Em janeiro! Olá! Olá! É sua chance, muchachos! É hora de curtir! Ei! Divinta-se muito! Eu sou um grande fã. Se importa se eu... Essa festa... Os fogos... Os fogos... O que tá fazendo? Andando igual um esqueleto. Não... Esqueletos não andam assim. Você anda? Não ando, não. Para! Disney Pixar! Viva! A vida é uma festa! Ai, eu tenho muita alergia. Mas o Dante nem tem pelos. E eu não tenho nariz. E ainda assim... Olha! 4 de janeiro nos cinemas.